O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A semana foi agitada e de protestos na UFPR, que levou às ruas de várias cidades do Paraná, milhares de estudantes, técnicos e professores contrários aos cortes do Ministério da Educação. Na manhã de sexta-feira, um ato geral em defesa da educação reuniu estudantes, entidades, direções setoriais e administração central em defesa da universidade pública. Quem tem mais informações é a repórter Bruna Fauci. Nessa semana, a UFPR promoveu diversas atividades em defesa da Universidade Federal do Paraná e de todas as universidades federais do país. Hoje é o último dia de mobilização e o Teatro da Reitoria recebe o grande ato geral em defesa da universidade pública. Nós estamos aqui com o professor Mesadre, pró-reitor da PROPLAN, pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Professor, como o contingenciamento interfere no custeio da UFPR? Um contingenciamento dessa ordem, de 30%, ele vai afetar todas as nossas atividades. Afeta nossas contratações, nossos terceirizados de manutenção, limpeza, vigilante, vigia, enfim, todos os nossos contratos terceirizados, isso afeta diretamente. Afeta as nossas verbas de bolsa, não a bolsa do Penais, que isso está garantido pelo governo, mas as demais bolsas e afeta também o nosso investimento em pesquisa, extensão e ensino, ou seja, nas áreas fins da universidade. Então, hoje, com esse corte, nós não temos condições de avançar no segundo semestre. A partir de agosto, nós não teremos mais orçamento para essas despesas, que são despesas de manutenção da universidade. E esse movimento aqui, com entidades representativas, estudantes, administração central, ele faz bastante diferença nessa situação de representatividade da universidade mesmo, né? Sem dúvida, eu acho que toda a comunidade está muito mobilizada para essa questão dos cortes, né? Porque os cortes afetam todos, afetam o futuro desse país, né? Então, toda a comunidade, professores, técnicos administrativos, estudantes, né? Toda a comunidade efetivamente está mobilizada. Eu acho que esse momento é o momento de nós estarmos juntos, pensando que nós temos que alertar a sociedade brasileira que esses cortes não vão afetar só a universidade. Vai afetar, sim, o conjunto e o futuro do país. Porque sem ensino, sem formação qualificada dos nossos profissionais, sem pesquisa, sem desenvolvimento científico, não há país que avance, não há país que melhore as condições internas e externas. Perfeito, muito obrigada, professor. Vamos seguir aqui com o evento, essa continuidade de ato geral em prol da educação e da defesa das universidades públicas do país. A quinta-feira foi o dia do Departamento de Artes da UFPR e os grupos artísticos da universidade assumirem a dianteira das mobilizações em defesa da educação pública. Em uma universidade, educação também é sinônimo de arte e cultura. O FPR Mais Cultura na Rua faz da união dos grupos culturais da universidade a expressão contra os cortes de verbas anunciados pelo governo federal no orçamento de custeio das instituições de ensino superior. O que está acontecendo hoje aqui, que é o nosso departamento de artes, com os cursos de artes visuais e de música, vimos aqui para a rua, na frente do prédio histórico da UFPR, para mostrar que nossas áreas de música, de artes visuais, são áreas de conhecimento, não é barderna, não é balbúria, é estudo, é pesquisa em várias linguagens, e a gente quer mostrar isso para a população aqui de Curitiba. A Tessera, companhia de dança da UFPR, fez da Praça Santos Andrade o palco para as suas inquietações. Coube à companhia de teatro da UFPR, estender o convite para a Orquestra Filarmônica da Universidade. Somos nós, a memória do futuro. O coro da UFPR e o grupo de MPB vieram logo em seguida. Muitas vezes nós, da parte das artes, somos muito mal interpretados, né? Então, eu acho que esse momento foi um momento de união, principalmente, e de vontade de apresentar para as pessoas o que nós temos de bom, o que nós fazemos, e que a construção da arte é parte da cultura de um povo, né? Então, a cultura é um momento importante para todas as pessoas, então, esse momento, acho que é um momento de luta para todos nós, né? A gente está demonstrando que dentro das universidades, além de ensino, pesquisa e extensão, nós temos muita produção cultural. produção cultural e institucional dos nossos grupos artísticos, teatro, dança, coro, MPB, grupo de dança, e também de todos os nossos talentos que nós temos no The Artes, no CEPT, que vieram conosco. Então, desde aulas públicas até apresentações artísticas, essa é a ideia de ter uma mobilização também da cultura da UFPR com outros cortes orçamentários que nós estamos sofrendo. A universidade se baseia no TEPT, ensino, extensão e pesquisa, e o trabalho de extensão é justamente o momento em que a universidade devolve para a comunidade, tanto na forma de oferecer aos membros da sociedade participarem dos grupos artísticos, como na possibilidade de oferecer trabalhos musicais, cênicos, de dança, espetáculos artísticos de qualidade para a população. Já durante a manhã e tarde, o Departamento de Artes promoveu aulas abertas de desenho, modelagem e oficinas de arte colaborativa. Essa oficina realmente veio com o propósito de trazer a comunidade externa para que eles conhecessem o espaço e vessem como a gente trabalha, como a gente pesquisa, como a gente chega em tal conhecimento para construir essa oficina e, através disso, entender melhor como é a rotina de um pesquisador em arte. Uma luta em defesa da universidade pública, porque falar em ensino, pesquisa e extensão também compreende as dimensões da arte e da cultura. Mostrar o trabalho dos grupos artísticos agora, nesse contexto todo, é de fundamental importância porque a universidade pública no Brasil, além da questão da pesquisa fundamental, da criação científica e tudo mais, é o principal pilar da reflexão sobre a cultura, sobre o fazer artístico e é o ponto de vanguarda, é o que mantém a sociedade na frente e voltada para o mundo civilizado. É importante lembrar que também existe uma outra dimensão, que é uma dimensão essencial, que é a dimensão da arte e da cultura. E que a universidade é uma usina de arte e de cultura também, como nós vimos aqui agora na escadaria do Prédio Histórico e ali dentro, no saguão, com a orquestra tocando. Os nossos grupos artísticos e os grupos artísticos lá do The Arts, eles são maravilhosos. A ideia era que aqui na praça, para a população, aqui na hora do almoço, que estão passando para ir para suas casas ou para almoçar, eles pudessem ver mais essa dimensão insubstituível da universidade. Essa dimensão que é estética, que é uma dimensão de beleza e que a universidade, além de todo o resto, também faz. Na manhã de quarta-feira, uma grande mobilização, promovida por diversas entidades representativas, movimentos sociais e comunidade acadêmica, protagonizou uma marcha em defesa da universidade pública. O frio e a chuva da última quarta-feira não foram capazes de espantar o ânimo das mais de 20 mil pessoas, segundo estimativas da polícia militar, que lotaram as escadarias e os arredores do prédio histórico da UFPR e na praça Santos Andrade. Todos unidos por uma causa, a defesa da universidade pública diante dos cortes anunciados pelo governo federal no orçamento de custeio das instituições de ensino superior. Somente aqui, na UFPR, esse bloqueio representa 48 milhões de reais a menos para despesas vitais para a universidade, como, por exemplo, o pagamento de água e luz, contratos de serviços e profissionais terceirizados. A concentração tomou forma logo cedo, por volta das oito e meia da manhã. Mobilização vinda de inúmeras entidades representativas, como o Diretório Central dos Estudantes, a APP Sindicato e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também participaram do ato a APUFPR, que representa os professores da universidade e o Sinditeste, ligado aos servidores técnico-administrativos das instituições de ensino superior do Paraná. Foi um ato muito positivo. A gente teve hoje mais de 20 mil pessoas participando aqui na cidade, de várias entidades que compõem a área da educação, vários sindicatos, entidades-movimentos estudantil que participaram, e percebendo principalmente que a população está apoiando. Muita gente que estava ali participando, vendo o que estava acontecendo, apoiando, mostrando apoio para as ações que nós estamos construindo. Eu acho que o importante é isso. A gente conseguiu entrar ali na Assembleia Legislativa, também conversar com os deputados. Houve já um indicativo favorável de levar essa demanda também, tanto para o governo estadual, tanto para o governo federal. Eu acho que o importante é isso, a gente unificar a pauta de educação a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. São várias as questões que estão em jogo. E o importante é que a gente consiga, efetivamente, mobilizar as pessoas, fazer essa discussão, impedir que a gente possa ter esse tipo de corte. Nós fizemos uma avaliação de que esse ato de hoje, essa greve nacional da educação, foi uma mobilização muito importante, principalmente para a nossa categoria, dos servidores técnicos administrativos, na Universidade Federal do Paraná, nas demais universidades federais do nosso estado, porque mostrou a insatisfação da categoria em relação a esse anúncio dos cortes de 30% das verbas. Então, nós pretendemos manter a categoria mobilizada, vamos continuar na rua, vamos nos somar nos esforços, junto com os docentes, junto com os estudantes e com as demais categorias do serviço público para encorpar esse ato de resistência contra os cortes de verbas. A marcha, então, seguiu pela rua Marechal Deodoro em direção ao Centro Cívico. Após uma breve parada na Prefeitura de Curitiba, o ato também teve o apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade, ficava claro que a marcha era de todas as cores e idades. Um movimento que não reverberou apenas na capital, mas também nos setores Palotina e Litoral, localizado em Matinhos, como no Campos Avançado, em Jandaia do Sul. A pauta contra o desmonte das aposentadorias, e os ataques do governo federal e dos governos estaduais e municipais sobre o investimento necessário para uma educação pública de qualidade foi a tônica que motivou essa grande movimentação. Nós precisamos manter essa resistência ativa permanentemente, já preparando para que no mês de junho nós façamos de novo um grande ato até que a gente possa virar essa página da história dos ataques sobre os nossos direitos. Eu acho que nós soubemos dar a nossa mensagem para a opinião pública, nós soubemos mostrar para as pessoas que estão tirando algo que é delas. Estão tirando um direito delas, estão tirando a cidadania delas, e se continuar assim, vão tirar a universidade delas. Isso a gente não vai deixar acontecer. Não vai. A rua é nossa e nós vamos dizer o que é a nossa campanha. Nós vamos dizer como nós vamos proteger a universidade aqui nesse país. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que isso está acontecendo no Brasil inteiro igual. No Brasil inteiro igual. Então a força desse movimento é muito grande. Um país que diz que não cabe no orçamento a universidade, que não cabe no orçamento a ciência e tecnologia, que não cabe no orçamento a educação, é um país que não vai ter futuro nenhum. E é essa defesa que nós estamos fazendo e que a gente conseguiu hoje trazer um pouquinho dessa batalha que vai ser pela educação nesse próximo período. Esta semana, a UFPR ainda recebeu uma moção de apoio da Câmara Municipal de Palotina contra os cortes da União. Outros municípios paranaenses também manifestaram apoio. Uma das revistas científicas de maior prestígio mundial, a Nature, divulgou ontem uma ampla reportagem sobre a ameaça do governo brasileiro sobre a ciência, tecnologia e a educação. O artigo é assinado por Juliano Morimoto, considerado o doutor mais jovem do Brasil quando defendeu sua tese na Universidade de Oxford, no Reino Unido, aos 25 anos de idade. Juliano foi aluno de escolas públicas nos ensinos fundamental e médio e cursou sua graduação na UFPR. A semana de manifestações na UFPR teve ainda a visita de senadores e alguns deputados federais ao Conselho Universitário na segunda-feira. Na terça, foi a vez do reitor Ricardo Marcelo Fonseca ir até a Câmara Municipal de Curitiba para buscar o apoio dos vereadores da capital. E neste mesmo dia, centenas de estudantes foram às ruas para um diálogo com a comunidade, falando e mostrando a todos um pouco do que acontece dentro da UFPR. A mobilização conseguiu reunir os mais diversos setores da universidade, assim como todas as classes envolvidas. O momento é delicado e para nos ajudar a entender um pouco mais o que aconteceu nesta semana, nós recebemos o cientista político e pesquisador da UFPR, Gustavo Biscaia de Lacerda. Olá, Gustavo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Então, para começar, dando um pouco desse cenário, você como cientista político, qual que é a sua visão pela decisão dos cortes de verba na educação? Acho que é desastroso, é terrível. O ministro Abraham Weintraub decidiu inicialmente como uma forma de punição, completamente arbitrária, completamente arbitrária. Os políticos, os agentes políticos, os ministros, os presidentes, os governadores, sempre tem um campo de ação discricionária, que eles podem tomar decisões. Mas tem que ter parâmetros, considerando o bem comum, políticas públicas e assim por diante. A decisão inicial de cortar verbas, de contingenciar verbas contra a Federal da Bahia, a Federal Fluminense e a Universidade de Brasília foi como punição, não obedeceu a nenhum critério técnico de política pública. Como isso, ele estaria sujeito a processos administrativos disciplinários. Então, ele resolveu ampliar para todas as universidades cidrais, todas as instituições públicas de ensino superior. Então, inicialmente, foi uma punição, ele, como dizem, recuou para frente, aumentou a aposta e está dizendo aí que é contingenciamento, usando jogos de palavras, dizendo que não é corte, é contingenciamento. Mas, enfim, é arbitrário, é punitivo, porque as universidades são foco de oposição ao governo atual. Então, fica uma situação muito ruim. Como isso não obedece a nenhuma racionalidade técnica, efetivamente, é um valor arbitrário com um corte, um valor punitivo, então é desastroso. É ruim para as universidades que são incapazes de realizar um planejamento efetivo, os recursos disponíveis para as universidades. Já são curtos, agora nós temos uma previsão de funcionar somente até o início do segundo semestre de 2019, então não há o que fazer. Como que eu avalio? De novo, é um desastre completo. Certo. E nesse momento é preciso o apoio do poder público para resolver essas questões e qual que é a importância das figuras políticas paranaenses nesse cenário, os deputados, vereadores, senadores? É central. É central. É difícil falar do atual governo, da atual presidência da república, do atual ministro da educação, sem fazer referência à personalidade do presidente da república. Ele é muito específico na sua personalidade. Se não houver uma pressão pública da sociedade civil, mas também dos atores políticos, senadores, deputados, governadores, se não houver uma pressão muito clara dos políticos sobre o presidente da república, ele não vai mudar de posição. Já é difícil ele mudar quando os assessores mais próximos sugerem que ele mude de opinião naquilo em que ele já tem uma opinião muito formada. Se não houver uma pressão muito clara, muito ampla, muito articulada, as coisas não vão melhorar. Isso é muito claro. No caso da educação aqui no Paraná, historicamente as elites paranaenses sempre apoiaram a UFPR, o ensino superior. A UFPR foi criada em 1912 como um projeto das elites, um claro projeto das elites para o desenvolvimento político, econômico ou social do Estado. A Gazeta do Povo, por exemplo, que historicamente tem um perfil conservador, se põe contra as pautas ditas progressistas, no que se refere à UFPR, ela se põe quase que incondicionalmente a favor da UFPR. É exemplar e é excelente isso. Em diversos momentos os políticos paranaenses já se alinharam, já se perfiliaram a despeito de disputas partidárias, já se manifestaram a favor da UFPR. Agora é mais um momento de haver uma união dos políticos paranaenses, senadores, deputados, prefeitos, governadores, secretários, assim por diante, não é em favor, não é em benefício da UFPR, mas em benefício do ensino superior do Paraná e do Brasil de modo geral. É importante lembrar que é do Paraná porque nós temos aqui três ou quatro instituições em nível superior. A UFPR, o IFPR é o NILA lá em Foz do Iguaçu, o T é o UFPR, antigo Cefete, e temos ainda alguns campi da Universidade Federal da Fronteira Sul, que é, enfim, pega os três estados da região sul. Então, é necessário o apoio e a união de todos os políticos paranaenses em defesa do ensino superior público. E esse corte na educação, ele pode trazer uma imagem negativa para o Brasil internacionalmente? Não, apenas pode como já está trazendo. Aquilo que dizem, não há futuro para nenhum país, especialmente em uma sociedade de tecnologia, de trabalho, da informação, do conhecimento, se não houver investimento na educação. Educação não é só o conhecimento técnico para virar torneiro mecânico, para virar médico, para virar engenheiro. É o conhecimento do mundo, da realidade, da compreensão da realidade. Todos esses conhecimentos interagem entre si e eles produzem a criatividade que melhora não somente a economia, como a vida das pessoas, gera bem-estar. o Brasil é um país não é mais subdesenvolvido, é um país em desenvolvimento. Nós temos enormes déficits em todas as áreas da realidade social. Se nós cortamos de maneira discricionária, brutal, arbitrária, uma quantidade enorme das verbas públicas para a educação, o impacto sobre o nosso futuro é dramático. O Brasil é um ator global e efetivamente é um ator global em termos de conhecimento, em termos de manutenção do meio ambiente, em termos de manutenção da paz internacional. Se o Brasil não preserva, não cuida do seu futuro, que é a educação, nós estamos arriscando não apenas a nossa vida, mas como a vida do mundo inteiro. Países pequenos que têm dificuldades políticas, muitas vezes não têm grandes reflexos sobre a política internacional, mas o Brasil é um país grande, é um país continental, integra os BRICS, as grandes economias do futuro do mundo. Distúrbios internos em grandes economias, em grandes países, têm reflexos internacionais muito claros. Então, é uma questão de imagem, é uma questão de respeito, é uma questão de valorização e é uma questão da estabilidade internacional mesmo. Então, de novo, é desastroso. Perfeito. E as relações de poder entre o Ministério Público que diz que o corte é inconstitucional enquanto o Executivo demanda esse corte e o Legislativo condena esse corte. Há um equilíbrio entre essas narrativas? bem, evidentemente, não há. Essa é uma disputa. Essa disputa, ela é política e ela vai se resolver de maneira política, por meio de negociações, de conversas. Quem vai vencer? Bem, em primeiro lugar, eu não sei se é possível falarmos que algum grupo vai vencer de maneira inconteste. você citou aí três atores, o Ministério Público, o Legislativo e o Executivo. Falta o Judiciário. É uma negociação entre essas quatro instâncias. O resultado final vai ser um acordo, não um acordo de politicagem, de politicália, mas vai ser uma negociação entre essas instâncias. Quem que vai vencer, eu acho que ainda vai demorar para termos um resultado. O Ministério Público é o guardião do interesse público, o guardião da lei, mas é o guardião do bem público. Todas as instâncias deveriam ser os guardiões, os representantes do bem público. Mas, enfim, isso aí vai ser disputado no Supremo Tribunal Federal e os ministros do STF que vão dar a última palavra. Isso se for, se chegar até uma negociação lá no STF, até uma decisão do STF. Pode ser que o Poder Executivo, o Ministério da Educação recuida essa decisão, pode haver negociações no âmbito do Parlamento, da Câmara dos Deputados e assim por diante. Bem, a pergunta que você fez foi, há um equilíbrio? Claramente não há. Isso é um tema de disputa. E você perguntou agora o que os parlamentares, os políticos parlamentares podem fazer? A ideia é que os políticos paranaenses aumentem a instabilidade, aumentem o desequilíbrio disso, se unam para no Parlamento e até no âmbito do Executivo façam pressão para reverter esse corte, o contingenciamento, a expressão, o que que irão dar? Revertam essa decisão. Certo, então Gustavo, nosso tempo está acabando, então muito obrigado pela sua entrevista, pelos esclarecimentos, a gente agradece bastante, é um momento que estamos precisando dessas ideias. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. E também uma ferramenta interessante para quem quiser observar o real impacto dos cortes de verbas nas universidades foi disponibilizada pela Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil. Chama-se Painel dos Cortes. Você pode acessar o site da instituição para visualizar o material. E o inverno se aproxima, os dias já estão mais frios e a Fábrica de Comunicação Social, uma empresa júnior da UFPR, está com uma campanha para arrecadação de agasalhos. Quem nos conta mais a respeito é a repórter Luana Lopes. Nós estamos aqui com a Mariana, que faz parte da Agência Fábrica e vai falar um pouco mais para a gente sobre a campanha do agasalho. Bom, Mariana, onde são os postos de coleta? A gente está com pontos de coleta em todos os restaurantes universitários da UFPR e na maioria dos campos também e várias escolas aqui da região do Juvevê. E tem um mapa no nosso site, que é fabricadecomunicação.com.br que as pessoas podem acessar e ver onde fica mais fácil para elas. E até quando as pessoas podem doar? Até dia 14 de junho, que vai até logo antes do começo do inverno. E que tipo de roupa vocês estão aceitando? Qualquer tipo de agasalho? Sim, a gente está dando preferência para roupas de frio, mas também pode ser roupas de calor, roupas de criança, cobertores, tudo que puder ajudar. Obrigada, Mariana. Luana Lopes para o UFR Notícias. Uma vez por mês, alunos, professores e a comunidade curitibana se reúnem para debater questões ligadas à dependência química. A iniciativa é do Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadização da UFR. O abuso de substâncias entorpecentes e questões ligadas à vulnerabilidade social historicamente tem transformado os grandes centros urbanos. Como consequência, o aumento da criminalidade e também problemas de saúde tem gerado grandes desafios para as gestões públicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente meio milhão de pessoas morrem por abuso de drogas. Diante de desafios como esse, a Universidade Federal do Paraná reúne alunos, professores e a comunidade para debater problemas relacionados ao abuso de drogas. O ciclo de debates ocorre uma vez por mês no prédio histórico da Universidade e é uma das ações que surgiram como resultado de uma parceria entre a Universidade e a comunidade que vive no entorno da Praça Santos Andrade. Eles trouxeram uma demanda para a Universidade para que a Universidade tivesse ações no sentido de poder intervir com relação ao uso de drogas ao redor da praça. Então, essa foi a demanda inicial. A partir daí, então, nós formamos um núcleo que é um núcleo interdisciplinar, então tem vários profissionais atuando para poder entender o complexo fenômeno de uso de drogas, mas também a gente oferecer ações. Uma relação próxima que estabelece um olhar científico para os problemas sociais e propõe soluções e alternativas à comunidade. Essa integração academia com o povo é extremamente eficaz porque vem aprendizado de ambos os lados. No último encontro, o debate girou em torno de novas metodologias jurídicas que buscam romper com o círculo de violência da justiça punitiva. Baseada na construção de um consenso entre as partes, a chamada justiça restaurativa tem se apresentado como uma alternativa que promove uma melhor integração social. Um espaço para participar desse procedimento e não judicializar aquele conflito ou então ter outros conflitos que já estão judicializados resolvidos através de um método que constrói a solução pelo diálogo e onde as pessoas podem ser escutadas de uma maneira muito mais profunda e muito mais ativa no sentido de resolver aquela demanda que elas trazem para o judiciário. Uma prática que tem sido aplicada nos tribunais como método de resolução de diversos tipos de conflitos inclusive os ligados à drogadição. É um juiz que vai decidir a demanda para elas que vai dizer quem está certo e quem está errado mas através do círculo a gente consegue construir consenso construir diretrizes e construir a resolução daquele embate daquele conflito para que ele não tenha que vir ser judicializado. A alternativa apresentada no ciclo de debates chamou a atenção dos alunos da psicologia. Trata-se de uma nova área de atuação para os futuros profissionais formados pela universidade. A psicologia não é muito antiga ela é uma ciência nova muito recente e abrindo esses espaços ampliando vai facilitar muito para a gente como psicólogo atuar nessa área. Ao promover a integração da comunidade com a universidade o projeto possibilita um olhar mais crítico aos problemas sociais e as suas formas de resolução. O projeto de extensão tem essa função de ampliar a forma que o aluno vê o fenômeno que ele estuda não só do ponto de vista teórico mas para além dos muros da universidade. e ao ter contato também com a própria comunidade tanto aqui no ciclo de debates quanto nas outras ações e eventos que nós fazemos essa troca entre comunidade interna e comunidade externa traz uma complexidade tanto para a formação dos alunos quanto para a própria população que muitas vezes não tem acesso a essas informações. Então ambos os lados se enriquecem. Para acompanhar a programação do ciclo de debates do Nied basta acessar o site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura www.proec.ufpr.br e procurar a aba Extensão. Depois de uma semana movimentada por mobilizações em defesa das universidades federais do país vamos acompanhar agora a nossa agenda cultural para o final de semana. Hoje é o último dia para acompanhar o memorial de resgate à história LGBT+, durante a ditadura militar. A Casa da Leitura Manoel Carlos Caran apresenta o grupo de ação lésbico-feminista o boletim Lampião da Esquina e ainda a memória de escritores que vivenciaram o período de censura no Brasil. O memorial tem classificação indicativa para maiores de 16 anos e a entrada é gratuita. E o Cine Guarani Portão Cultural exibe o filme sobre rodas até o dia 21 de maio. Na história o menino sofre um acidente e fica em uma cadeira de rodas. Em sua chegada a uma nova escola ele faz uma amiga que sonha em conhecer o pai. Juntos eles seguem uma jornada em busca do pai da menina. O filme é indicado para todas as idades e o ingresso custa 12 e 6 reais. O Espaço Cultural Regional Matriz na Rua da Cidadania na Praça Rui Barbosa apresenta a exposição de fotografia capoeira patrimônio da humanidade. As fotos expostas divulgam a arte da capoeira nas regionais de Curitiba. A mostra vai até o dia 22 de maio e a entrada é gratuita. Vamos agora conferir a previsão do CIMEPAR para ver como fica o tempo no final de semana. O final de semana já começa com uma sexta-feira nublada em quase todas as regiões do Paraná. A previsão é de chuvas mais expressivas na região metropolitana de Curitiba e no litoral. Na capital a temperatura fica entre 13 e 20 graus. No sábado a umidade do ar continua sobre o leste e litoral do estado. As máximas chegam aos 21 graus em Pontal do Paraná e em Matinhos. E no domingo o tempo melhora com ligeiro aumento das temperaturas. Em Toledo e Jandaia do Sul a máxima fica em 24 graus. E em Palotina a máxima chega aos 27 graus. Esta edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. E você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto